A informação é pra quem pretendia, e eu já vou falar no passado, ou pra você que, enfim, até queria, né, fazer o cadastro no programa do Pão e Leite da Prefeitura de João Pessoa. Ó, seguinte, a segunda etapa da inscrição estava marcada, foi até avisada, né, a gente avisou aqui, que ela iria começar hoje, ou recomeçar hoje. Mas isso foi adiado. Por quê? Vamos saber o porquê? Eu vou chamar mais uma vez nossa querida Duy Borges, porque ela tá num ponto de cadastramento, pra poder avisar aí pra gente os motivos, né, desse cancelamento, dessa... Aliás, será que é cancelamento? Será que é uma suspensão temporária? Qual é a informação? E se teve gente já procurando aí hoje, né, Duy? Conta tudo. É isso, Ana, a gente tá aqui no Crais do Cristo, bem pertinho aqui do Almeidão, pessoal, que veio, era até aqui, né, o funcionamento, a partir das 8 horas da manhã, não vai poder fazer o cadastro do programa Pão e Leite. Isso porque foi adiado essa segunda etapa do programa, né, desse cadastro. Ainda não tem uma previsão de retorno. A gente vai conversar agora aqui com a dona Josefa, que é uma das pessoas que veio até aqui o Crais para fazer esse cadastro e se deparou com a informação que a gente deu a ela, que não vai ser possível fazer esse cadastro hoje. E a senhora acordou bem cedinho, não foi, dona Josefa? Da manhã, 4 horas, 5 horas eu cheguei aqui, aí pronto, né, e eu fico andando pra lá e pra cá, mas senti o mau remédio, né, fico doente da minha cabeça, né, porque se tomar o remédio eu não saio, né, eu não saio de dentro de casa, fico tonta, né. Mas aí quando a senhora... Não vi nada. A senhora chegou aqui com a informação que não tava fazendo cadastro hoje? Não, e agora? Aí a semana fui lá no Bolsa Família também, peguei o papel pra cá, aí fico andando de pé, andando de pé, né, que a gente... Não tem dinheiro direto pra tá andando de ônibus, 5 reais, dá 10 reais, né, de ônibus, e eu andando. É a mesma coisa dos postos de saúde, do mesmo jeito, dando a pessoa pra marchar, né, aí fica meio desmantelado, né. É uma ajuda, né, uma ajuda boa. É uma ajuda porque eu preciso, né, eu vivo também de faxina, faço faxina nas casas, aí o Bolsa Família também não dá pra mim pagar minha água, pagar meu gás e não dá caixa pra comida, né, é pouco demais o Bolsa Família. A senhora tentou fazer da primeira vez e não conseguiu? Não consegui, não consegui de jeito nenhum, aí agora vai esperar um bocado de tempo, né, pra poder assistir na televisão pra ver quando é, pra mim vir de novo, né. Levanto de 4 e 5 tô aqui, ando muito de pé, daqui pro começo também de pé, tudo de pé, vou e venho de pé, tudo cansada, fico cansada demais. É isso, Dona Josefa, na próxima a senhora já sabe que não vai ser possível, né, então assim, Dona Josefa, assim como muita gente, né, que tá ainda se perguntando quando vai voltar. Então, não tem essa previsão, a secretária Norma Gouveia informou que não tem uma previsão de retorno. Na primeira etapa, mais de 18 mil famílias realizaram o cadastro, Dona Josefa não conseguiu fazer nessa primeira etapa, a gente até conversou com o pessoal que tava por aqui, mas eles não vieram para o cadastro do pão e leite, apenas Dona Josefa. Foi o atendimento normal aqui do Crais, que ainda vai abrir, mas se você for no Crais, em algum local aí do seu bairro, já sabe que hoje não vai ser feito esse cadastro, tá, a gente reforça. Assiste aqui a gente, porque você não precisa sair de casa cedinho, porque não vai ser possível fazer esse cadastro. Então, você vai dar viagem perdida, infelizmente, como a Dona Josefa. Então, você aí que está nos acompanhando, já avisa aí pro vizinho, pra família, que não vai estar tendo esse cadastro do pão e leite, do programa pão e leite, tá? E acompanha a gente, porque assim que for liberado essa nova etapa do cadastro, a gente vai informar aqui, tá bom? Anny, volto contigo. É, Duy, obrigada, viu? Eu estava até dizendo agora aqui, que não é a notícia que a gente gostaria de estar compartilhando, mas infelizmente é o fato e você precisa ficar sabendo, né? Nessa primeira etapa do pão e leite, a expectativa é de que 6 mil famílias devam ser atendidas, mas segundo a secretaria, só nesses dias do mutirão, que foram essas imagens aí, ó, foram 18 mil famílias cadastradas. Então, imagina, quantas famílias que fizeram o cadastro e ainda assim vão ficar de fora desse primeiro momento do programa. É também uma informação importante, porque muita gente que foi, fez tudo que foi pedido, ficou naquela fila, levou os documentos dos meninos, de tudo, mas vai ficar de fora. E não porque não merece ou não tem aí o critério pra ser atendido, é porque não há condição de atender a todos nesse primeiro momento. Então, fica ligado, tá? E como a Duy falou, permanece aqui que a gente vai atualizando vocês. Infelizmente, não temos previsão, não temos previsão de quando deve ser reaberto pra receber aí o cadastro de novas famílias. E eu vou ficar no pé aí da secretaria pra dar um posicionamento pra gente de como vai ser efetivamente o funcionamento, né? Como é que eu vou saber se eu fui contemplada, se eu não fui, quando é que começa, entendeu? Esses pormenores aí do funcionamento do pão e leite aqui na capital, tá? Infelizmente. 7 e 19. Vamos mandar de assunto agora? E vamos falar de Enem.